Fala pessoal, como tem passado? Esse ano espero que seja bom para todos nós. Por esses dias vou postar alguns vídeos de jogos mais tranquilos, como beat'n'up, jogos de luta... No próximo mês começarei a fazer alguma série de jogos. O jogo dessa vez é o Golden Axe de Mega Drive. Esse jogo está com a haka que melhora as cores dele, deixa mais próximo do arcade. Tem vários detalhezinhos a mais aí de cenário e coisa. Está bem legalzinho. A ROM dessa hack estava guardada aqui nos meus arquivos e quando eu fui jogar, procurar o jogo do Golden Axe, acabei encontrando ela. E como já faz um tempinho que ela está guardada, eu não lembro mais o nome do autor dessa hack. Então, não tem como mencionar a pessoa. Se eu ficar sabendo depois, eu coloco na descrição do vídeo. Então, pessoal, esse... Eu vou jogar aqui com esse personagem aqui, o Axe Battle, o Axe Battle, porque ele é mais equilibrado e eu gosto mais desse personagem também. Ele lembra do Conan, o Bárbaro. E esse aqui, ele é mais forte em ataque melee, com machado, mas as magias dele são mais fracas. E ela, essa... Tires flare, ela é fraca com a espada, com ataque melee, mas a magia dela é a mais forte do jogo. E o Axe Battle é equilibrado só. Ele não é nem tão forte e também a magia dele também não é tão fraca. Isso, sim. O macete aqui é não ficar na mesma linha que eles, se não eles vêm correndo e dá uma troncada ou um chute, eles tentam sempre se cercar também, quando você está batendo nenhum ele vai atrás de você, as cores estão bem bonitas, bem próximo da arcade mesmo. Esse bichinho aqui que eu estou montado, ele é um jogo Alderhead Beast, de Mega Drive e Arcade. Se ficar na reta eles vêm correndo mesmo. Para mais chegar a certa distância, dá uma certa distância que eles vêm mesmo. Vou gastar o meu especial. O poder, sei lá, como é que vocês chamam aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse aqui é bom demais Tem que saber jogar com ele Esse dragão vermelho é o único que tem no jogo No jogo todo, só nessa parte que ele aparece Bem raro Isso vai dar bastante porção É 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 bastante porção Ai, não acredito Por que isso chato Tchau. Esse chefe aqui tem que... Ah, droga. Chatinho. Tchau. Tchau. O mundo live. Tchau. Desfazer graça no mesmo ponto. Se não aceitinho aqui, não ficar embaixo batendo, só funciona na versão de Mega Drive. De fliperama não tem como não. A caverinha é mais esperta do fliperama. Tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 É muito difícil passar sem esse dragão aqui. E aí 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 Ô rapaz Pô, ele saiu correndo sozinho Puta merda Que doideiro Puta merda Agora, vamos ver se eles caem no truque aqui Isso aí é mais embaçado De cair no truque As caveirinhas aí acho que são imortais Vamos tentar focar só no chefe ali Muito chato essas caveiras, puta merda O chefe se ele te acertar ele tá com poder E aí 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 Será que eu consigo zerar? E aí 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 Se não fossem Se não fossem essas caveirinhas aí Só menos uma caveirinha Podia ser duas caveirinhas se estivesse jogando de dois E aí 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 Olha só, cara. Está aqui em cima. Cadê o Sunny? Isso aí, pessoal. Está zerado. Estava meio enferrujado de jogar, mas... Deu para o gasto. Estava meio enferrujado de jogar. Estava meio enferrujado de jogo. Estava meio... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto